Sucesso novo por Rodifronte, composição ABN, Alenca e Sérgio Augusto E hoje eu morro de saudade e a culpa é do orgulho E não tem ainda atrás quando a gente ainda tinha tudo Pra ser feliz, eu devia ter feito mais antes Essaima indecisão fui infeliz É aquele ditado que não faz com onde acaba ficando escurrado Se você tem um amor, valoriza Pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez, agora ela é só minha rei Se você tem um amor, valoriza Pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez, agora ela é só minha rei Eu odeio de mim Senhor, eu morro de saudade e a culpa é do orgulho Vou não ter ido atrás quando a gente ainda tinha tudo Pra ser feliz, eu devia ter feito mais antes Essaima indecisão foi infeliz É aquele ditado que não faz com onde acaba ficando de lado Se você tem um amor, valoriza E pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez, agora ela é só minha rei Se você tem um amor, valoriza E pra não perder o amor da sua vida Eu já tive uma vez, agora ela é só minha rei Eu odeio de mim Brisa, leite, gachaça, bipi-pum Paredão de ouro Fora Jair, o sul, produção Paredão, pai de filho Alô, Marlon, Júlio, paredão Alô, João Paulo Fora menino, paredão, galé do palhando Fora gordinho, palhando Rafael Almeida Seu filhado, posadinho, aqui eu sou uma rainha Paredinho do gordinho Eu odeio de mim Mãe 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 Mãe